Você vai dar FP Balcai? Eles tinham tirado o Balcai e... qual foi o outro que eles tiraram, mano? Não lembro, mano. Virou o Ivern também. Às vezes é difícil mesmo ver, se você é um espectador assistindo League of Legends, porque nós podemos ver tudo bem. Essa vai é bem prioridade pro time da Ferex, aparentemente. Mais que o Lucid quer, velho. Isso é bem bizarro, que é o melhor tempo dele. Sim. Acho que vai ser FP Balcai, não, mano. FP Balcai ou... Sejuani. Sejuani, tem Kork também. Acho que Balcai, mano. Balcai ou Kork, será? Eu prefiro Sejuani. Mano, parece que eu tô esquecendo de algum boneco, mano. Tem Ione também. Ah, acho que tem algum boneco que vocês teriam esqueceram, não. Só vá. Mas, eu acho que o Maokai é o jungler, fora do Ivern. Você sabe, as árvores estão meio que governando os... ok, só o Renekton. Não importa. Renekton? Eu pergunto se... Se o D Plus é tão confiante, eles deram como Azirly Sin. Em Lower? Não, quem perder aqui tá fora. Um ano, outro ano. Mas... É, tinha esse Renekton mesmo. Mas o Renekton é tão bom assim, será? Se não tá pra lá, eu sei. Eu sei. Se o Ararataban tem bugs. Bugs, 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 bugs. Tá desabilitado em todas as ligas do mundo. De a minha intenção. Vai lavar o rosto. Vai lavar lá. Vai lavar lá. Mal Kayesh aqui, será? O bug da Aurora? Cara, pelo que eles falaram, é que tipo assim, a Riot usa uma ferramenta chamada Chronobreak. Pra quando tiver algum bug, eles poderem voltar no tempo. Mas parece que a Aurora tá com algum problema nessa ferramenta. E não tá voltando o tempo, tá ligado? Aí a Riot preferiu só desabilitar. Esse patch ainda bem forte. Mal Kaye Kork. Acho que aqui a Fox pega a Ashe. Alguém pega a Ashe, pelo amor de Deus. Ah, pode ser. A Lillia vai estar em resposta aqui. E é só vai ser... Parece que pegou um mid, não mano? Será que eles não pegam a Ione contra a Kork? Não, é esse mesmo. Acho que tem muito pick contra a Kork, né? Acho que tem Tukistana, Smulder, Zeddy, Ione. Acho que precisa deixar o bicho cair. O Kork ainda tá bom, sim. O Renatera TV. Olha, MF? MF da LCK? Isso é raro, hein? LCK não gosta muito de MF. Tia quieto. Voltei! Tia quieto. Lembrando que era um 14.16, galera. Então, Kork... Quer dizer... Orianna e Aziz estão buffados. Acho que a Fox tem que banir MF Jean aqui, hein, mano? Kork tomou um nerfzinho nesse pad aqui, não? Acho que tomou. Tomou. Tomou na mana. Muito boa, né? O GP. Tem outros top lane picks que podem estar preocupados, como Kannon ou Narar. Mas tem também, tipo, 17 diferentes ADC que Amy pode jogar. Então... Ele diz que... Bem, eu realmente não tenho que pegar MF aqui. Nós podemos esperar e ver o que eles deixam disponíveis. E aí o GP, Bam. Quer dizer... Ele ainda pode jogar Zeri nesse draft. Eu sinto... Totalmente viável. Totalmente bom. O GP do Seasa é foda aí, velho. E banir o Braum é porque que é a MF do 4 ali, hein? Eu tenho um Narvan aqui. E para Kinghan. Porque um desses dois vai passar, não importa o que. Você já tem essa... Laca de AP, claro. Você tem Maokai, mas... Eu digo mais. Se a Fox pode em MF, vai ser Jean no 4. Vai ser Jean ou Smulder no 4. Vai ser Jean ou Smulder no 4. Mas acho que Jean, pah. Mas sim. MF-REL é muito forte como um duo. Mas o aiming é tipo... Uau, eu não queria jogar isso, de qualquer forma. Eu gostaria de jogar um pick mais hyper-carry, Esser... Esser... Ele é muito bom de Esser, esse cara. O cara é bem, cara é bem. Toma, galera. Toma, Smulder. Pode ir... Pode ir... Anotando, galera. Aqui é tudo presente. Eu achei que ia ser Jean em vez de Smulder porque o Jean tem uma lane um pouquinho mais forte e o Quark tem uma lane mais fraca do que o Naso no primeiro game. E também o Alistair foi disponível em Terrell. Sim. Eu vou falar o que aconteceu aqui, hein. A DK vai procurar esse swap mais do que tudo na vida, mano. Eles tem que procurar o swap, velho. Tem mesmo. A menos que eles peguem um top que bagaça muito a Eneka. Tipo vários? É. Se for vários, talvez então. Eu acho que caçante Smulder, Maokai e Hell, tipo assim, eles vão procurar swap. Eles tem que procurar swap, porque... Mano, é... É Necton Yesh. Então tipo assim, as duas sides ganham. Então eles vão tentar achar o swap, eu acredito. Então, Neocris, eu também achei que eles tem umas lanes meio fracas no começo, né. Mas... Se eles saírem ilesos no comecinho da lane, a fight deles é muito forte, né. Que o Kork, Maokai, Cassante e Smulder, mas... É, né. Vamos ver o que eles vão aprontar. Então, eu acho... Compo por comppo, o da DK é melhor. Mas o World Game deles é muito ruim. Então vamos ver o que a FairX vai aprontar esse World Game, né. Eu acho que a FairX tem que se preparar bem contra a inversão da DK, né. É, eu acho que o swap ele vai ditar muito como vai ser o jogo. Se a DK conseguir um bom swap igual eles conseguiram no primeiro jogo, não sei se eu tava aqui no primeiro game. Não sei se eu tava aqui no primeiro game. Então, invadiram, tiraram a Flash de Teens Owl, Smulder pulou a Frank CS da Ash, aí eu acho que a DK ganha. Mas se o World Game da Fox for bom, eu acho que tem a grande chance eles da Fox ganhar. E essa é uma das melhores que eu vi. O Showmaker Bus, ele não ganhou nenhum voto de POG, mas ele certamente ganhou. Mas se tu pegar a Reanecton West e nem abrir, tipo assim, um casinho, dois casinhos de gols no World Game, fodeu, velho. Muitos atras no lado do B&K, parece que um pouco mais de um draft, indo para o jogo número 2, enquanto o D-Plus tinha que jogar no lado verde. Vamos ver como vai para o RIP para o jogo 2. É com foda com o bagulho que dá impressão, Gabriel. Tipo assim, quando é na LPL, mesmo um time morrendo no early game, eles sempre conseguem achar uns gaps de refightar e voltar às fights early. Na LCK, parece que quando a comp early game morre uma vez, que foi o caso do primeiro jogo, o Xin Zhao morreu, parece que o Xin Zhao só não tenta fazer mais nada, ou ele não acha mais gap, ou o time não dá mais gap, e eles só vão perdendo por osmose. Eles vão perder aos poucos. Não sei se vocês aceitem isso também. E aí? 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 Esse foi o famoso, ele brigou com ele mesmo e saiu perdendo, tá ligado? Mas, ele se acertou, tentando buscar um slide agressivo, como nós vimos, alguns dos nossos 80 carries e midlaners fazem, eu não vou chamar de nomes. Eu disse que eu não ia chamar nomes, Valdez. Eu, eu, eu comecei, é a minha culpa. Eu quero dizer, ele está lá, como eu não posso dizer isso? Mas, você sabe, eu acho que se o Closer pode fazer isso. Eu acho que o Dalman estava andando muito bem nessas inversões, velho. Eu acho que a Fox tinha que fazer alguma coisa em relação a isso, porque Ash é muito forte o level 1 comparado com o Smulder, então eu acho que, tipo, eles não podem, eles tinham que invadir pra saber se eles vão suapar ou não, eu acho que a Fox tinha que fazer isso diferente, acho que eles não podem ir pra além achando que tá de boa, eles suaparem. Sim, eu acho ruim também. Eu acho que eles tinham que buscar o contato, tá ligado? Zery é mais forte do Quark, que o Quark level 1 também, o Alistar e a Hell é ok, a Lillian eu acho que é mais forte que o Malkai, ou pelo menos Even, e esse é mais forte que o Smulder. Ele tem que buscar o contato, velho. Tem esse Tech Drape no bot, parece que fazem Drake, hein, mano. Ou não, o cara dando B. A galera gosta muito do Smulder de Muramana, eu acho que é porque quando o Smulder faz colhedor de essência, ele também fica com mana infinita, mas demora muito pra você ter essa mana infinita. E a Gota, você, tipo assim, se você começa de Gota, você já tem mais mana pra você estacar desde o começo do jogo, entendeu? Acho que o ponto é mais esse. E também, a Gota tem aquele spikezinho de quando você fecha na Muramana que todo coreano adora. Adora. Os coreanos adoram Muramana, velho. Ontem meteram 3 a batedora na LPL, já. Ganharam. Pera, ganharam, né? Eu sou a batedora Lover. Qual foi o jogo que meteram 3 a batedora, guys? Alguém no chat lembra, mano? ...se absorver pressão e, eventualmente, ser uma front-line para o Smulder e para o Corky. Eu tenho certeza que já vi isso antes, mas essa linha não vai ser um momento divertido de qualquer maneira. Então, especialmente porque ele ainda não tem um flashback, o que ele teve que usar um lane-swap de early-autom na linha de baixo. Agora, o Lucien vai, com a ajuda de Moham, dar o primeiro 3, mas... Foi o primeiro de ontem, True. Foi o primeiro mesmo. O que é bastante significativo, especialmente quando você tem esse Renekton na parte, agora, que... ...is que vai estar fazendo alguns danos adicionais aos turrets. Bom dia, o Lowsing de rua. O Lowsing de rua, legal. Potentemente procurar pegar um segundo aqui, o Kingen está voltando, então... Com o Grub estacando para esse Renekton, pode ser capaz de acelerar... ...porque ele também é uma dessas ferramentas para esse Smulder. Outro proc de demolição, o player definitivamente está ganhando valor. E o Kingen está fazendo alguma merda, não, mano? Nessa lane aí. O Renekton ganha o early-game do Caçante, mas 3 splits, assim... ... aos 7 minutos é esse culacho, não? Foi a inversão, não. Não, pô. Os caras nem batem na torre. Não, não. Digo que a inversão foi do Caçante, de perder o flash no começo. Não vou tentar 2v1 no Renekton, por trás dos turrets, como o Lucid disse... ... e coisas para fazer, tipo, farmar minha jungle. E provavelmente tem que ir a ideia... O Renekton nem caçou o TP, já tem duas plates top só. Essa torre top vai cair, certeza. Então, isso vai acontecer. E realmente não há muito o que o Kingen pode fazer sobre isso. Eu acho que não tem nenhum boneco, porque é pior que o Smulder level 1, não. A D-Carry, acho que não. Eu acho que do jeito que está o jogo aqui, está muito bom para dar um, não, velho. A Feryl's pior, mas o Feryl's pior, mas ele tem ataque speed, né? A servir também, o Smulder bate muito devagarzinho, né? E é pancinha mesmo. Espera que o Spike de dois itens da... Da Dalma, que é forte. Eu acho que este jogo é muito importante, é essa segunda larva aí, mano. Ah. Eu acho que a segunda larva... Tem nome e sobrenome, e é Fyrex. O cara tem Renekton Lilias dele, você vai querer lutar isso aí? Eu queria ver como é que vai estar o tempo do bot. Nossa, agora que eu vi, o Malkai está fazendo a P, viado. É bom isso, velho? Eu não gosto muito do Malkai mascarado, não, velho. Eu também não curto muito, ainda mais nessa matchup, velho. Eu acho que o jogo está bem ruim para o Lucid, velho. O Hap está ficando muito bem, cara, esse jogo, sério mesmo. Eita. Calma, calma. Calma. Morreu, morreu. Não. Que flash? Ai. Ai. Guys, temos o mundo dessa larva. Corre logo, King. Corre logo para o HT para a larva. Nem venta, nem venta. Cadê o Eriquete? Cruzeirão ganhou ontem. Irmão, se o Cruzeirão ganhou ontem, tu só vai ver o Eriquete daqui uns três dias. Bicho, ele está mortinho assim, olha, numa vala. O Showmaker não tinha prio, King and played isso incrível bem. 100%. 100%. Vou deixar o do B, acho que eles vão contestar a larva sim, guys. O Volkai sem... Não, o Renek sem útil. E aí, se ele start a bot ainda, acho que eles conseguem pegar pelo menos duas. Não. Ganhou bonito? Não, então o Eriquete está felizinho, guys. E avisou no Insta que não aparece hoje a... E aí, Jail? Bom ganho aquele ali, mano. O Tupal Kai pegou no limite do limite, velho. Meu mano, o Jail veio na live esses dias e abriu uma cervejinha, velho. Sete da manhã, oito da manhã, velho. Esse aí vive. Terça-feira, velho. O homem vive, guys. Bom, só para e perder a larva de qualquer jeito. Vai caramba, aí, eu vi o bot pela larva. Tá justo. E eu acho que isso é meio que o que você esperaria com o Renekton e a Lillia. Se botar o pagodão, abre uma agora. Será que se eles fossem perder a larva de qualquer jeito, não compensava? Eles abriram o bot para pegar o segundo break, mano? Qualquer jeito. Opa. Vale, vale. O Quark é vencedor em qualquer liga, guys. Sempre vencedor mesmo, não tem o que fazer. A bota no smolder tá certo? É bom, é bom. Tem muito slow lá. É, tem uma época da Ashe. O Renekton e o Daniel é slow também. É bom. Não estão rindo. Eita. Ui. Wzinho fofo. É, o caçante pegou do Aspleyce. É. Eles tem dois Drake, né? Pelo menos. Ó, vai ser só o infernal. Vai ser a Soul Hextech. Apeices, apeices. A Infernal, vindo. Viu? Ué. Não tem smudge. Montanha, véi. Caralho, a gente só erra, viado. Que isso? Hextech, cara. Ué. Nossa, chapei. Montanha, foder. Sim, sim. Sim, mas apareceu um pouco da montanha ali, véi. Caralho, chapei muito, viado. Eu tô bêbado dessa porra. Ah, mano. Tá, acertou um a zero já, véi, na série. Correu, hein? Tá, amor de céu, esse Renekão aí, véi. Mas cuidado pra ele não levar um aqui, se querer, véi. Leva não. Não leva, né? Uma caiapea aí, né? Ih, morreu. Guys, tá ficando estranho, hein? Tá ficando estranho, guys. Não tem ninguém que dê e 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 dê. Mas, pelo menos, essa vez é um AD carry que pega a segunda vez aqui, na segunda vez aqui. Midgap que tá insano, caralho. É, não sei se é midgap, é que é matchup, mais jogada, não. O cara só tem mais push no começo mesmo. Então, é tipo assim, um cai 400 é um gold irrelevante. E seis larvas também, massa. Vai abrir mais e os caras vão pegar first big lá no bot. É um time de Smolder e Cork que já tem dois drakes. Ah, não, first big eu não. Não vai lutar torre no bot, ó. Não tá com o cara que vai chegar a uns 35 minutos de jogo. A Ferex vai tá 3k de gols na frente e eles vão perder a luta. Tá com o cara, não tá não, guys. É first big não, é torre. Fui bem específico nessa, hein, mano. E aí, Raquel. Raquel mei em Yorick. Aumenta o volume, cara, eu não sei o que fazer, mano. Meu fone é ruim, velho. Vai, deixa eu ver. É, pra mim a balutada normal, tá de boa aqui, guys. Aumenta um pouco o volume. A transmissão mesmo. Valeu, Marciano. Foi o Hater Dog. Eu acho que ele vai continuar a construir. Pelo menos, é o que o Closer vai fazer. E, uh, eu acho que no final do dia, ele ainda vai estar escalando. É, e mais tarde tem NCS, tem... CBLOL também. CBLOL. Meu mic tá muito alto, não tá aí, tá baixo? Calma aí, então que eu resolvo isso aqui. Falta tudo, mano. E agora, tá melhor? Ou tá baixo? Pra mim não mudou porra nenhuma. A distância que a Aral pega influencia no tempo estudado, sim. Dá pra entender? Porra, mas aí nunca tá bom pra tour, irmão. Porra, Arthur. E ó aqui, mano, a gente tem que fazer uma petição pra ele ser cada um uma implementada no Overlay Games, mano. Precisa do Goldzinho, dos Stacks. Mano, eu acho... o Koi com o Smulder pegar as Muramanas. Daí quando eles dois pegarem as Muramanas, eles vão lutar. É. Se eu entendo o suficiente de LOL, e eles vão tentar usar o Drake pra trocar pela T1 do top. É, o que faz sentido. Vamos ver se vai acontecer. Ah, esse BELOL vai ser sexto e sábado, porque domingo tem a final do Academy, guys. Perfeito. todos confrontos, 13 horas, guys. Eu acho que, como DK, você realmente não quer dar sobre 3 Drakes, mas eles também tem um pouco de alice com esses 2 Drakes pra dizer, ok, se a time não se torna ótimo, se não tiveram bons aparentemente eles não querem brigar, assim, vamos ver. Se ele... O bom aqui é que se ele... se a DK ganhar, eu posso falar, caralho, guys, DK jogou muito essa luta. E se eles perderem, eu posso falar, mano, os caras deviam ter me escutado, falei que era pra... Então, no caso, é win-win situation. Win-win. É o win-win do Minervis aqui. Aqui é só ser engenheiro de Abel pronto, acabou. Eu acho que eles não se tornam para eles para dizer, ok, se nós tivermos um bom set-up, nós podemos lutar. Enfim, só dê-lhes um pouco de... Eu acho que é não negociável para o B&K, mas eles têm que... não só querem o ataque, mas querem lutar com ele. E aqui vem o arro. Ah, eu quero dizer, vai atender o jungler Tank. Não parece a Defendige Valão, então eles não. Então, os caras quer briga aqui, filho. Sim. Vai começar ela é uma parradaria mesmo, não é possível. Mas a Ashe está indo muito longe, não, guys. Cadê essa, velho? O que o Renan está fazendo, meu viado? O Renan está bêbado? Guys? O Renan está bêbado, o Renan está bêbado, o Renan está bêbado. Meu Deus, guys, o Renan está bêbado, o Renan está trol. Olha lá, chegou, chegou. Ah, deu bom ainda. Mas o Renan está muito trol, velho. Ai, 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 calma, calma, porra. Ai, quase matou doido. Bom, eu falei que era para guivar, né, guys? É verdade. Ele deve ter guivado, meu. Mas, porra, o Renan tem que se perder, velho. Eu falei que era para guivar, guys, não precisava disso. Finalmente, poder segurar esses kills. Eu quero dizer, o Renan foi praticamente AFK no início da fight, não sei porquê você não se lembra de se perder. O Renan apareceu os técnicos, agora a gente avisa, guys. Os caras não estão cliquendo no Smulder, não, mano. Infelizmente. Mas, bota fé que saiu barato, mano. Aquele que eles pegaram o Drake ainda, ainda. Será, velho? Eu não sei se valer a pena, mas saiu de ok até, né? Podia ser pior. É. 4x2. Só o Point, Cork, Smulder, dá para comprar muito tempo aqui, mano. Dá para ficar cozinhando o jogo por muito tempo. Smulder e Cork, Malcai, é muito difícil da EVA. O enrede do caçante do nosso Academy está 8 barra 33. Deus me livre. que horror. É um grande jogo do Alistair. Então, por que o Saming tem 133? Oh, o Smulder! Está com 134 stacks, guys. Para quem está perguntando. Está pouco, hein, mano? Está pouquíssimo. E, assim como no último jogo, com o Laneswap, e não indo para o meio muito rápido, ele não conseguiu apenas se sentar e os stack super duro. E, assim como o Laneswap, você também perde, ok, Rampo. Eita? Rampo? Nossa, que mentira. Que mentira, que negócio passou a torre, que mentira. E, assim, ele apenas pressa o Alt e sai. E é tudo que acontece, nada mais acontece. O Lucid, pensando em ir para algum tipo de malcai, que fazia a fuapeira, muito imbecil, né, velho? Sentindo, escalando, eles têm outro Grake, eles não querem lutar se for perfeito. E, sem o Rampo, é meio awkward aqui, para ser encaminhado mano, esse Smolder Top da SoloKey chinesa também está pocando, sabia, Lucas? Smolder Top? Viado, eu sabia disso funciona no SoloKey, mano, será que Top funciona na competitiva? Não, acho que é mais SoloKey, mano. Está vendo? É que Top não pode pegar uns molecos tão ruins assim, porque tu perde a Larva, né, mano? Larva é muito relevante competindo. Você tem que estar pronto para lutar cedo. Smolder é complicado mesmo, velho. Como eu também com os bonecos que é forte top, são todos os bonecos que tem presença early forte, né, tipo Renekton, Rumble, quem mais? Cannon, bonecos fortes level 6 também. o Smolder era muito meta antes de ele nerf. O Smolder stack bom nos 20 minutos, se ele estiver jogando uma lane free e estiver ganhando a lane, dá para pegar uns 200, 225, mas acho que um jogo normal assim, acho que ele chegar nos 160, 170, ou 20, não? 180, talvez. O cara é brabo, é famoso esse mano aí. lá na LCS. Mas, eles pegam o Drake e eles estão esperando. Acho que 200 aos 20 de mim é suave. Acho que o meu recorde foi Smolder top contra 7, eu peguei 225 em 17 minutos. Nossa senhora. Onde vê os stacks dele? Então, não aparece para vocês, porque a nossa câmera está em cima, mas ele está com 167 stacks agora. 157. não tem jeito que o BNK pode roubar isso fora de baixo ou trickar eles. Eles também entendem que a composição não vai ser grande em rushar o Baron nesse momento. Então, eles estão fazendo suas decisões, e o cara falou que tudo que eu falo acontece ao contrário. O que vai acontecer então? Eles vão lutar esse Drake e eles vão ganhar a luta porque eles têm duas Muramana e o Muramana é roubado. E apesar da Ashe estar Gold na frente do Smolder, o Gold na Ashe é menos relevante do que um Gold normal. Tá. King, não morre agora. Não me deixa fodido assim. Como está a 0 aqui no top? Ele vai para a Ashe e o Pá. Ele acha da LCK o pior que tem? Acho que sim, mano, das Ligas fodas sim. Aqui é só flipar o o Drake, mano, que fodas. Eles estão givando, o que o resto? É porque eles givaram o Hill, mano. Porque eu era a Team Start mesmo e fazer os caras vir. é. Renekton está franco agora. Mas, quanto mais tempo comprar aí acho que é melhor, não? Com cortes moldes, ficar pulando pouco. É suave, Givar? Eita, Clear. Ele comprou um tempo, não? Ele não tem Sterak, não? Tem. Comprar porra nenhuma. Comprar pica. Eita, o Amy não tem não tem nossa. GG, guys. GG, guys. Guys, pode me chamar de gênio. Pode me chamar de gênio. Óbvio que eu não previ que o Clear tava a pilha. Que o Clear ia comer cocô, mas... Eita, calma aí, calma aí. Ah, não, tá de boa. Pode me chamar de gênio, guys. Pode me chamar de gênio. O que o Clear fez, cara? Ele comandou 3kg de terra, irmão. Pior que isso aí, galera, isso aí é erro de jogador novo, sabia? Tipo assim, a gente vê na perspectiva de fora de jogo, eu acho que não tem coisa que era mais relevante do jogo do que esse quarto Drake. Então, num jogo normal, valeria a pena ele puxar bot, tá ligado? Se ele não fosse morrer, óbvio, né? Valeria a pena ele puxar bot pra ganhar mais tempo de wave, fazer os caras perderem wave, mas é tipo, são 24 minutos de jogo e é soul. Então, tipo assim, não tem mais nada que é mais importante do que a área do Drake. Então, tipo, não vale a pena ele puxar bot, porque a DK ou vai lá matar ele ou ele ou os caras não vai bot, tá ligado? Porque o Drake é o negócio mais importante do jogo, então não vale a pena ele ir pra lá. De jeito nenhum, véi. Se fosse o primeiro ou o segundo do Drake, valia a pena ele puxar bot sem morrer. Eita! tá de boa? Tá, né? Porra nenhuma, fi. Essa T1 aí, 25 min, não faz nada, fi. Ah, é? Ah, foi o viu. Não é, mas ainda vai ser uma luta de 1-team para o DK. Eles acabam ganhando o luta, perdendo o seu jungler e o seu mid laner significa que não tem nada que eles podem fazer como resultado de um veneno. Eles pegam o turre, que vai mantê-los perto aqui, em gold. A Hextech Soul é tão opressiva, eu quero dizer, quando você pensa como... você olha o gold, você pensa, bom dia, Kaosloll. Bom dia, mano, Kaos. My bad. My bad de novo. Tá sujado, aí, paizão. Relaxa, louquinhas. Pelo valor certo do Nicoloff, a gente assiste até a LCS, velho. É. E a LLA? Doggy, não é assim, xixi. Pô, eu não ligo de fazer a final da LLA, velho. É a final, pô, os caras, velho. Última... Última final da Liga dos Caras, velho. Vai ser pica, tá ligado? Vai ser hypado. Mano, isso, monta ele... Cadê a Hextech que tu esboa? O que é que é que é isso? Mó pica, mano. Morreu. Morreu. Ai, meu Deus, morreu, morreu. O que é isso? Não dá raro não mais. O que é isso? Tá bom. Aceita mesmo, vai. Você pensa em ser coach um dia? Cara, eu tô aberto... Peraí, que o pó tá quebrado? E o Closer fez aqui? Tá certo aqui? Tá. Certo, tá certo, tá certo. aqui é fight slow, guys. Fight slow, que a DK ganha. Isso que o Smulder nem estacou ainda, hein, mano. Estacou agora. Guys, eu confesso, eu amo o Smulder. Eu amo o Smulder e amo o Cork. Eu amo o boneco que escala, guys. Eu amo o Champion que escala. Chega no momento do jogo que ele é o melhor boneco do jogo. Eu amo isso, velho. É por isso que eu jogava de Kayle, guys. Eu apanhava até o level 1, até o 16, chegava no 16, começava a cacetar geral, mano. Por isso que eu adoro esses bonecos, né. Esses caras, eles, com certeza, tem a tecnologia Vict. 100%. Eles só não querem mesmo, velho. É bizarro, mano. Isso incomoda também. Como que ele perde no CK no 5, faz uma HUD, ponto, pica, tá ligado? É, mano, deve ser a liga mais assistida, velho. Tá doido, velho. O que eu falei no bagulho de ser coach? Cara, eu tô aberto a tudo, né. Tipo assim, eu tô... Ih, cara, ficou estranho essa porra. Estou aberto a qualquer propostas. Qualquer propostas. A tudo, não. A qualquer proposta. Você falou a tudo? Você falou a tudo? Não, a tudo, não. A todas as propostas. A todas as propostas. Se o Nikoloff quiser me pagar milhões, pô, dentro. Estamos dentro do Nikoloff. Estamos dentro. Tá. Eu continuo jogando só no kill. Se algum time quiser, quiser, quiser me dar um dinheirinho pra eu poder voltar a jogar dentro também. Tá. Se eu oferecerem uma boa proposta pra ser coach, estamos dentro também, guys. Estamos dentro. Legal. Pior que é legal ficar dentro do Nikoloff, mano. É, Nikoloff. É aconchegante. Nikoloff tem bastante gente dentro, né, mano. É, então. É do down. Ele é bem requisitado. Um triplo kill por aiming. E eles estão procurando um pouco mais. Isso foi uma enorme quantidade de damage da Lilia. Isso não importa. Isso não importa. E parece que isso pode ser o começo do final. para vários... Eu quero dizer, honestamente, vários desafios aqui para o D+. Eu acho que o meu ponto positivo, guys, eu gosto muito de LoL. Então, tipo, por isso que dá pra ter várias... Vertentes aí nessa carreira, né? É, vários ângulos. É bom. Tipo assim, vamos supor assim, num mundo hipotético. Pô, eu virei coach ou eu virei... Ou, sei lá, eu sou conhecimento oficial do IDL. Teoricamente, eu não sou jogador, tá ligado? Mas, é nesses dois casos. Eu ainda ia continuar jogando solo kill no PH Challenge e rank alto para poder me manter atualizado. Tá ligado? Tá certo. Caralho, essa down aqui eles ganharam esse jogo que é esse culacho aí que já foi sério, que é 3-0. Já vamos pegar o cafezinho de vocês aí que já é 6 e meia da manhã. E depois daqui tem livezinha do Lucas Ace, tá? Do Nicoloff. Rapaz, né, Nicoloff Aluello? Muito bom mesmo, hein, guys? Muito bom esse... Essa Muramana aí, hein, guys? Essa Muramana aí fez os caras ganharem a quarta fight. O Clear também deu uma ajudada boa, né?